Ó, seguinte rapaziada, direto e reto, sem muita enrolação Tá dando um probleminha aqui, além dos portões, missãozinha, tá? Vocês vão vir aqui ó, extinsada, botãozinho direito, gerenciar Vem aqui, explorar, arquivos locais Dentro da pasta BIM64, entra em logs, crash update loader e deleta esse ponto texto aqui Que basicamente é o reporte de erros da Amazon, da porra do negócio ali, tá ligado? Então literalmente é deletar esse arquivo, tá? E ser feliz É só iniciar lá o joguinho e entrar de novo, tá? Porque basicamente não tem muito mistério não, é isso O que tá acontecendo, valeu, falou, é nóis